Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Eu sou o Jardel e o Diego tá lá dentro ali, gente. Então, por que, Jardel? Porque hoje o vídeo é comigo, tá? Como eu já tinha trago pra vocês, né? Ou, já tinha dito pra vocês que eu ia trazer alguns vídeos de make, né? Montação e tal. Acho que já deu pra vocês perceberem. Eu tirei já a minha barba, gente. Tirei um pouco a minha sobrancelha também aqui no final. Pra poder fazer esse vídeo pra vocês, né? Hoje o vídeo é comigo, é um vídeo de montação e eu vim chamar vocês pra se montar comigo, né? Gente, tá tudo escuro aqui porque a luz desses outros cômodos tá apagada. Por isso que eu tô gravando aqui, gente. E também eu já, inclusive, já botei aqui a highlight, ó. O que eu faço no chão, gente? Ó, highlight. Vou pegar as coisas ainda, né? As make, tudo e tal. E antes de começar o vídeo, eu venho pedir fazer aquele apelo pra vocês que não é inscrito ainda, desse canal, né? Tem muita coisa boa, muito vídeo legal aqui. Já se inscreve no canal, ativem o sino da notificação pra toda vida que a gente colocar um vídeo novo aqui, o YouTube notificar a vocês, gente. Inclusive que o YouTube tá bugando nossos vídeos, tá tendo pouco acesso, poucas visualizações. Por isso que é importante também vocês deixarem o like logo no começo. E comentarem, né? Que é pro YouTube entender que nossos vídeos tá sendo entregue e ter engajamento pra poder enviar pras mais pessoas, né? Gente, ajuda a gente, por favor, gente. A gente tá com a meta aqui no canal de bater mil e cem até o final do ano. E contamos com a ajuda de vocês, né, gente? Pra vocês meterem o dedo aí e se inscrevam pra poder ajudar a gente a chegar na nossa meta. Então, vamos lá se montar comigo. Gente, eu tô, eu vou, na parte de baixo eu vou usar essa sainha, né? Que não é minha, eu peguei no guarda-roupa da minha mãe, gente. Mas eu vou usar essa sainha aqui, ó. A parte de baixo é essa. Agora, a parte, deixa eu botar aqui pra vocês, vai ficar bem curtinha, gente. A coisa bem... Agora, na parte de cima, gente, eu tô indo, tem dois, dois looks, né? Dois cropped. Entre esse coceio aqui, que também é da minha mãe, que eu achei lá no guarda-roupa dela. É lindo, gente. Tá aqui de perto pra eles ver como é que tá. Ó, gente, ele é bem bonito. Aqui tem umas tiras, porque não dá pra ver que é tudo preto, né? É que não consegue ver. Tá aqui, ó, pronto. E não tinha cordão lá atrás. Eu peguei esse cordão aqui da minha bermuda e botei, é pra fechar. Viagem, gente. E a outra parte de cima, essa blusa... Que você já sabe, que já tem, acho, né? Já tem foto lá no meu Instagram e tudo, gente. Essa parte aqui do cima, esse croppedzinho. Eu pensei nele, porque já tá quase em dezembro, aí ficou uma coisa bem assim, na farinha, bem Mamãe Noel, né? Aí eu tô em dúvida entre esse ou esse coceio. Deixa eu ver aqui esse de perto. Gente, lembrando aqui que essa é a única peça feminina que eu tenho no meu guarda-roupa. Por enquanto, né? É, por enquanto. Se vocês quiserem, a gente mandar alguma coisinha pra mim, comprem no Aliexpress ou algum... Manda um pix, que a gente compra na feira da madrugada. Manda um pix, né? Depois eu vou tá deixando, aí a gente vai fazer um vídeo na feira da madrugada. Só comprem no looks que eu tô precisando. Gente, aqui tem uma feira de madrugada que as coisas é muito barato. É a única peça que eu tenho, gente, né? Deixa eu ver aqui de perto. Então, acho que eu vou tá linda. Tem esses pneus, né? Tem esses pneus. Assim, eu vou lá. É, esses pneus. Tem essa polvinha aqui do peito, ó. Que eu acho muito linda, que fica uma... Entende? E é isso. Agora eu vamos pra parte da make. E vamos lá começar tudo, né? Amigo. Bom, gente, eu coloquei a highlight assim, né? Que foi a única maneira que eu encontrei que fica melhor pra gravar pra vocês. E, gente, também eu quero lembrar a vocês. Olha, gente, o Diego lá atrás, ó. Tá deitado, escutando música. Baixando celular. Lembrando, gente, eu quero lembrar aqui a vocês que não é um tutorial, né? Um tutorial de make. Eu não vou ensinar pra vocês. Eu só quero mesmo me montar e trazer pra vocês o processo de montação. E a gente vai conversando, né? Alguns babados, algumas coisas da minha vida e tal. Se é que você se interessa. Mas se quiserem também vídeo de tutorial, né? É, mas se quiserem vídeo de tutorial e tal. Deixa a câmera... A luz tá ó, gente, mas... Se quiserem tutorial, eu posso trazer também pra vocês. Eu acho que assim ficou melhor. E eu vou começar, né, gente? Eu vou começar com esse serum, ó. De rosa mosquita, só um pouquinho mesmo. Pra ficar bem, né? Let's go. E eu hidrato a minha pele. Gente, eu não quero hidratar hoje a minha pele muito, assim, hidratada e tal. Muita coisa. Porque eu não vou sair, né, com essa maquiagem. É só pra me montar mesmo e gravar aqui pra vocês. Gente, eu fiquei com pena de raspar o resto da minha sobrancelha. Pra fazer uma make mais elaborada. Aí eu vou tentar ver se dá certo apagar. Com essa pastazinha aqui que eu tenho da Melu, ó. De sobrancelha. Não sei se vai tá focando. Aí eu vou ver se eu consigo apagar ela, né? Pelo menos o final dela. Porque eu não tava com pena, gente, de... De raspar a minha sobrancelha, né? Eu vou tentar aqui, vou começar a fazer ela, né? Vê se ela vai apagar, né? Vamos ver, né, gente? Se ela vai apagar, né? Gente, apareceu aqui pra... Apareceu e não invade o espaço, né? É. Pra mostrar só o... Camarim. Camarim, isso. Camarim, né? Gente, é só pra mostrar o almoço. O Jamão de Jaléu fez um macarrãozinho, ó. Macarrão nada. Parafuso com macarrão nada. Com macarrão parafuso, ó. É, macarrão, salsicha, ovo cozido, creme de leite. E olha aqui, ó. Uma maravilha. Eu vou pensar aqui. Gente, eu vou começar... Todo dia eu ia ver se isso aqui pra almoço, essa quantidade. Aí o pessoal fica falando... Ah, Fê, Maria, tu come muito, come demais aqui. Mas eu doidei essa mesma quantidade aqui, ó. Ixi, eu vou comer aqui, gente. Tchau, tchau. Eu continuei com a maquiagem... Maquiagem dele, né? Sim. Gente, já arrupiei minha sobrancelha todinha, ó. Com aquela pastazinha, né? Pra ela ficar bem coladinha, gente. Bem coladinha. E eu vou continuar hidratando a minha pele, né, gente? Como eu falei, eu não vou usar muita coisa na pele. Anticraquelamento. Nem outras coisas que eu passo, gente. Porque eu faço a maquiagem só pra mesmo foto, vídeo. E trazer aqui pra vocês, né? Eu uso essa pomada aqui, gente. Que é a pomada Bepantris. Que é pra assadura, tatuagem. Essas coisas eu uso com hidratante de pele. Que eu gosto. E ajuda também nas minhas acne, né? Porque quem não sabe, fica muito bom. Eu acho que eu já falei pra vocês. Eu uso ela como hidratante. E tá tudo bem, gente. Né? Uma pele bem hidratada. Uma coisa bem... E eu vou testar aqui com vocês. Esse babado que eu queria testar, né? Eu tava pensando. Será se aquela pasta... Como ela cola a sobrancelha, né? Essa pasta cola a sobrancelha. Talvez daria certo eu apagar pelo menos a metade da minha sobrancelha, né? Pra eu fazer outra por cima, pra... Porque eu quero fazer uma bem fina. Mas eu não sei se vai dar certo, né, gente? Mas vou testar aqui com vocês. Porque se der, minha filha, vai ser o fim. Vamos lá, gente, testar. Eu vou selar essa sobrancelha. O final com pó... Pó de arroz. Esse pó aqui da Fenza. Vou mostrar aqui pra vocês. Quanto secar aqui nesse ventiladorzinho, hein? Babado, gente. Que eu já mostrei também pra vocês, né? Eu vou selar... Só o final da minha sobrancelha com esse pó aqui da Fenza, ó. Gente, a minha make é baratinha mesmo, sabe? Eu não tenho maquiagem cara, assim, não. Porque é o dia que trouxe todas as minhas maquiagens, né? E eu... Como eu comprei essas maquiagens mais pra me treinar... Então, acho que dá certo com essas, né, gente? Espero que vocês entendam, gente. Mas é isso, né? É uma blogueira mesmo, de verdade. Ela traz coisas acessíveis que vocês aí de casa podem pulsar, né? Então, é makes acessíveis. Eu acho que já secou, gente. A minha sobrancelha, porque eu já tava secando antes de começar aqui gravar pra vocês. Então, acho que já tá seco. Agora eu vou testar pra ver se dá pra apagar aqui o cantinho, né? Vamos lá, gente. Essa é a hora, né? A grande. A hora que a gente vai ver se vai dar mesmo pra apagar, né? Já peguei aqui a esponjinha. Ó, essa esponjinha que eu vou usar. Vocês vão estar focando. Botei um pouquinho aqui no... Na tampa mesmo do produto, né? Do pó. E vou ver aqui. Gente, eu vou virar aqui porque o espelho tá aqui na minha frente, tá? Então... Eu vou ver. Eu vou virar porque eu vou ver pra você. Ó. Caramba! Eu acho que será que isso vai dar certo? Caralho! Menina! Eu tô chocada. Menina! Olha! Ai, gente. Entrou pra dentro do meu olho. Socorro, socorro. Caralho! Caralho! Selei, gente. A princípio, eu acho que deu pra dar um... Uma boa apagada. Uma boa cobertura. Mas não vai ficar por aqui que eu venho com outra coisa por cima. Gente, eu acho que vai dar certo, né? Se não der, eu tiro. Faço com a sobrancelha assim mesmo. Que eu também não tenho muita paciência pra estar à espera, não, ó. Parece que não apagou muito, não. Mas eu vou vir agora com um corretivo aqui, babado. Vou ver se ela vai... Quero ver se não vai apagar. Gente, deu tudo errado, infelizmente. Mas é isso mesmo, né, gente? Maquiagem é isso, é tentativa. Mas já resolvi tudo. Removi toda o que eu tinha colocado, né? Por cima. Mas eu vou deixar a sobrancelha assim mesmo. E eu vou começar pela minha pele, gente. Eu tirei a minha blusa, porque eu vou maquiar também meu peito. Vou fazer uma prátese, né? E vamos lá, né? Eu vou começar pela minha pele. Vou mostrar a base, tudo que eu uso pra vocês. Gente, enquanto eu... Eu... Selo aqui esse... Essa base que eu apliquei. Eu tava me lembrando, né? Falando, conversando com a minha mãe um dia desse. Acho que foi esses... Esses dias... Esses... Tá com uns dias. Que eu... Desde quando eu era criança, gente. A minha mãe... Ia pra... Saia pra trabalhar. Eu já... Eu pegava as roupas dela. Eu passava o dia com as roupas dela. Eu gostava de me maquiar já a criança com as coisas dela. Sem saber, gente. Eu já gostava de... De me montar, né? Assim. Quando a minha mãe não tava em casa, né? É lógico. Mas também quando eu era criança... A minha mãe conta, né? Lá com meus três, quatro anos. Que eu já... Eu pedia pra vestir o vestido da minha irmã, né? Quando eu era criança. Eu tenho só flash, na verdade. Na minha mente. Porque se eu falar pra vocês que eu lembro disso... Eu tava mentindo totalmente, né? Mas eu lembro de flash, só. Que ela falava que eu pedia pra vestir um vestido. Um vestido azul com branco. A minha irmã tinha. E eu era pequena. Eu já pedia pra ela vestir e ela vestia. E eu tinha meu cabelo grande, assim, até o ombro. Mais ou menos encaixadinho. Aí ela... Eu pedia pra fazer um rabo de cavalo. E queria passar o dia de vestido. Mas até ela falava. Pois quando seu pai chegar às cinco horas do trabalho, você vai... E tira. Porque se ele pegar, você... Com esse vestido, ele vai lhe bater. Aí toda vida antes do meu pai chegar, ela sempre tirava, né? O vestido de mim. Porque senão eu apanhava, gente. Porque meu pai nunca aceitou, né? Vocês sabem como é difícil pros pais aceitar, né? Pros filhos é muito difícil mesmo. Mas... As gatas resistem até o fim. Aí eu vou descendo pra cá também. Que eu desci até o peito. Vai dando um acabamento, né, gente? Pois é. Então, gente. Essa vontade que eu tive de maqui... De montar, assim... Foi desde sempre. Eu sempre gostei. Eu sempre achei bonito. Só não sabia, né? Entendi o que era isso, né? Que isso era uma arte e tal. Eu não tinha esse mensagem. Porque eu era criança, mas... Isso não veio de agora, de mim. Isso sempre tava em mim. Eu sempre quis... Me ver, né? Com essa... Com a aparência feminina e tal. Eu sempre gostei. Então, não é de agora, gente. Foi nessa vontade, né? E eu também, gente. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo aqui de montação. Mas eu vou trazer outro vídeo. Vai ser babadeiro. Eu não vou falar. Eu ia falar, né? Já ia que dar spoiler do próximo vídeo. Mas eu não vou dar spoiler. Que é pra vocês ficarem curiosos. E ir lá assistir o vídeo quando soltar. Então, eu não vou dizer nada aqui. Mas o próximo vídeo também vai ser babado. Eu acho... Né? Eu não posso afirmar. Porque eu não posso falar por vocês, na verdade. Eu acho que vocês vão curtir o vídeo. Então... É babado. Gente, vocês viram a polêmica que aconteceu. Não sei qual foi o shopping. Não sei nem se foi por aqui. De duas casais de lésbicas se beijando. Trocando. Se beijando, você está se beijando. Trocando afeto, né? Amoroso na praça de alimentação do shopping. Menino, isso tá um bapho, viu? Só o que rola também, gente. E é isso, gente. Já selei toda aqui. A parte também colo. Ó. Né? A pele já tá uma folha em branca. Pra começar a pintura. Gente, vai ficar babado. Hoje tem look e tudo, né? Toda vida que eu me monto tem uns looks, né? Mas... Sempre emprestado, né? Da minha mãe e de uma irmã minha. Que ela sempre me empresta. Ainda bem, né, gente? Que eu também tenho esse apoio da família aqui. Que não tem preconceito, né? E me ajuda me prestando looks. Eu amo. Gente, eu já coloquei o corretivo aqui nos olhos. Já selei tudo. É... De acabamento, né? Com a esponjinha em toda a base. Já coloquei o corretivo nas áreas dos olhos aqui branco. Pra mim começar a fazer o olho, né? Gente, eu vou fazer um olho marrom hoje. Porque eu não tenho muito costume, né? A gente fazer olho marrom. Eu só faço mais olhos mais simples. Eu acho, né? Na minha opinião. Se você não acha. Então, você vá lá no meu Instagram. Dê uma olhada nas makes, né? O meu Instagram vai estar passando... Minhas redes sociais, que é o meu Instagram, vai estar passando aqui. E o do Diego vai estar passando aqui desse lado. Pra vocês verem o nosso Instagram. Dá uma olhada lá. E vão lá comentar minhas makes. Então, eu vou fazer hoje uma make que eu ainda não tenho o costume de fazer. Que é marrom. E eu vou começar com o lado mais claro do marrom. Só pra dar um fundo do olho. Que é esse daqui, ó. Só pra dar um fundo mesmo no olho, gente. Que eu vou estar virando pra cá. Por causa que, como eu falei pra vocês, né? O espelho é aqui. Então, eu tenho que... Tem que estar virado pra cá. Ó. Eu venho fazendo uma curva. Uma curvinha assim. Coisa bem arredondada. Ó. Não sei se vai dar foco. Tá vendo? Quero fazer uma coisa bem... Ó. Como foi que ficou, ó. Só o fundo. Tá vendo, ó? E agora eu vou aplicar do outro lado, né, gente? Vocês devem estar se perguntando várias coisas sobre a montação, né? Como é que a minha família reagiu. Mas eu acho que como já deve ter ficado bem claro pra vocês. Da aceitação. Como eu falei pra vocês, né? Que a minha mãe sempre foi de boa. A minha mãe, gente. Ela é bem... À frente do tempo dela. Apesar dela ser já... Uma senhora de 60 anos. Mas ela é como se fosse uma adolescente. A sua mãe é jovem, né? Então, as roupas dela dão perfeitamente em mim. E é... Eu pego de lado o guarda-roupa dela. Ou então, se a minha irmã me ajuda, né? Assim. E eu... Antes... Eu tinha um pouco de vergonha, né? De me montar e tal. Mas aí... A vontade foi tanta que eu resolvi... Ah, tô nem aí. Eu vou... Eu vou encarar, né? Se é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não tô cometendo nenhum crime. A não ser de ficar bonita, né? E beleza. Se beleza fosse o nome de ser presa, então... Talvez eu estaria presa, né? Mas, gente... Eu tô... É... Botando pra fora essa vontade que eu sempre quis, né? De me ver no feminino. De aprender mais sobre maquiagem. Porque eu sempre gostei de maquiagem. Costura é o que eu amo. Né? Então... Por isso que eu resolvi vir me montar, né? Espero aprender mais coisas. E eu vou aprender, eu acho, né? Com a prática. Eu praticando, eu vou aprender. E pra trazer mais pra vocês, né? Que eu espero que vocês gostem dessa make. Eu acho que vai ficar pra pouco. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Olha. Daí vocês já pegam como é que tá ficando, né? E eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês, gente. Que eu não sou profissional, tá? Eu não sou nenhum maquiador profissional, não. Eu fiz um curso, na verdade. Mas já faz um bom tempo. Eu era adolescente. Eu estudava, gente, ainda nesse tempo. Então não conta muito, né? Porque eu aprendi, mas como eu passei muito tempo sem praticar. Gente, deu alô que mim, gente. Aquela maquiagem que eu ia fazer, deu tudo, tudo, tudo errado, gente. Eu fiquei com ódio. Tive que tirar toda a maquiagem, porque eu não tava gostando. Aí eu fiz essa, toda branca, que eu queria já fazer, ó. Ainda eu vou dar o acabamento, né? Vou limpar, vou ajeitar ainda aqui. Fiz uma prótese, ó. Uma prótese, né? E aí, foi que vocês acharam dessa make belíssima. Só que ainda não acabou, né, gente? Eu vou voltar ainda montada, com tudo montado pra vocês. Mas eu vim mostrar a primeira maquiagem, ó. E aí, gostaram da makezinha bem básica? Gente, eu confesso pra vocês que eu tô um pouco gripado. E, mas deu tudo certo. E o pó entra no meu nariz, eu espirrando, aquela coisa. Mas deu tudo certo, eu creio, né? Mas agora eu vou voltar aqui pra vocês. Já com o look que eu mostrei pra vocês. Tudo pronto, gente. Então, vamos lá. Meus amores, já voltei aqui pra vocês, gente. Coloquei a minha lace, né, ó. Botei minhas pratas e a jogo. Fiz meu peito. Bom, gente. Agora o Diego vai... O Diego vai gravar. Eu tô hoje aqui pra vocês. Pra vocês ver como foi que ficou, né? Com o look tudo completo. Gente, eu lavei minha lace, tá? Belíssima. Eu vou virar aqui o espelho. Na frente aqui do espelho. Pra vocês verem como foi que ficou. Ó, gente. O peitão. Peitão enorme. A lace. E a sainha. Não dá pra ver muito bem, né? Por causa do... Da luz. Mas ficou assim. O Diego vai mostrar pra vocês. Pronto, gente. Já acabei a montação. Ficou assim, ó. Essa blusinha que eu coloquei. Aquela foi... Essa foi a escolhida. Porque eu acho que ia destacar melhor. Como eu fiz essa marcação aqui do peito. Na prótese. Eu acho que essa blusa ia... Destacar mais, né? Destacar mais. E a saia ficou assim, ó. Bem puxinha. Bem mamãe. Mostra aí, Diego. Ó. Eu já trouxe um chãozinho por debaixo. Essa baixa, eu não vou mostrar a música, tá, gente? Não vou mostrar. Não adianta. Então ficou assim. A lace enorme. Eu cortei ela, gente. Um pouco. Ela tá horrível as pontas. Porque eu fui fazendo, fazendo e estragou, né? Mas e aí? O que vocês acharam desse vídeo? Apesar da primeira maquiagem ter dado um pouco errado, né? Mas essa segunda, até que eu gostei. Fiz uma coisa bem rápido. E eu não ia nem terminar, gente, o vídeo pra vocês. Mas assim, não. Já comecei. E pronto. Assim, pelo erro. Eu não vou desistir por causa de um simples erro, né, gente? Então eu fui, tirei toda a maquiagem. E fiz essa daqui mais simples. Mas bem mais a minha cara. Bem que eu gosto mais. Fiz só uma coisa mesmo. Só o olho branco. Só uma sombra branca. Uma boca bem rosinha. E foi isso, gente. Eu não desisti, né? Eu continuei a maquiagem. Apesar de não ter gravado esse processo dessa maquiagem pra vocês. Porque eu já tava com raiva. Eu já tava pensando em desistir. Mas eu resolvi continuar. E mostrar pelo menos o resultado final pra vocês, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Gostado também da montação, né? Do lookzinho que a mamãe preparou pra vocês. Porque foi tudo preparado. Tive que tirar a minha barba. E eu odeio ficar sem barba, gente. Mas tudo pela arte, né? E pra trazer pra vocês. Então, quem gostou do vídeo, né? Quem não gostou também, curte, comenta. E compartilha muito esse vídeo. Se inscreve no canal, gente. Por favor. Pra ajudar a gente a chegar na nossa meta de 1.100 inscritos até o final do ano. E eu conto com a ajuda de vocês. Pra vocês ajudarem, gente. Comenta que é pro YouTube saber que vocês estão engajando. Segue a gente nas nossas redes sociais. Que eu vou estar deixando a minha aqui e a do Diego aqui. E até o próximo vídeo também que tá muito interessante. Vocês vão amar. E conto com a presença de vocês. O like, a visualização, tudo, tá? Um beijo da Jade. Que é essa princesa. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho